O que é que se passa aqui mulheres? Estão mortos. Mortos? Não. Não, não. Um momento, um momento filha, um momento, um momento. Matam-se! Matam-se, matam-se um ao outro. Mas é a única coisa... Muito bem, querido. Quando ela sair, o meu filho, o meu filho... Matam-se! Sou um jovem que estou a dar os primeiros passos no teatro e um dia tive a felicidade de entrar no Sá da Bandeira para ver a promessa. Eu já não sei se chorei como uma magdalena, se morri, sei lá. Sei que fiquei doido, 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 doido. Pelo espanto em que a promessa... Primeiro, pelo tempo em que ela foi exibida. Segundo, perguntava a mim mesmo como era possível aquilo estar a ser representado, sabendo já o que era a censura férrea daquele tempo. Para ler o que tu estás a ver. Para ler o que tu estás a ver. E depois vês aqui... Toma, toma... Sobretudo e todos. Elas continuam. Continuam a ver nada. As outras não vão ver nada. E hoje, se me fosse embora, eu era um bilionário de sonhos. Mas nas minhas riquezas que lavava, levava algumas obras. O Bernardo Santarino comigo gostava de lhes ter feito. Por acaso, se os deuses existem, um dia conversando com o ex-presidente aqui da Câmara de Matozinhos, o doutor Guilherme Pindo, estávamos a falar. Você sabe, você conhece um livro, tipo Opusco, que eu escrevi juntamente com o doutor Pereira Coutinho e tal, outro colega meu, sobre jurisprudência, sobre o crime de Soalhães. Não sou capaz de arranjar um exemplar. A partir daí, digo-lhe assim, esse é um dos meus sonhos. Mas é difícil, difícil. Enfim, eu tenho um sonho, um palco, um palco, um palco. Não pudesse meter aí umas 50 pessoas. E dizer assim, opa, pense nisso, pense nisso e faça uma proposta. A partir daí, é claro que nunca mais parei. Opa, praticamente, logo que ela se levanta já podes começar. Está bem. Ela está aqui de joelhos. Logo que ela se levanta já podes começar a andar. A mão sempre ia rasar a porta. Sim, só que ela agora ia fugir e eu fico a outra. Não, 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 não. Por amor de Deus, por alma de Deus. Joana, vai lá. Vai, Joana. Vai, Joana. E agora vem atrás de mim. Anda, Joana, anda. Não, deixa-me, senhor. Não. 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 Não, não. Não, não. Deixa-me, mulher. Deixa, senhor. O que acontece na Joana, para mim, é mais cruel que a própria morte. É quando surge a dúvida. Quando a Joana ouve tantas coisas há cerca de si, que perde a sua liberdade de pensar, de sentir por ela mesma e fica com dúvida. A dúvida é de uma crueldade imensa. Seja, Joana, ouve-te, ouve-te. Filha, minha irmã, tu fizeste mal. Algum desses rapazes, o António... Diz-me, diz-me, Joana, depois de andar algumas vezes, não sei o que é tal... Vem a tua mão, a tua mão continua lá. E agora vais com esta, assim, aqui, assim. Ah, está bem, está bem. Isso, isso. Pronto, Joana. Isso. Olha, não tira, não mexe os olhos. Vamos, força. Os dois olhos um no outro. Algum desses rapazes, o António, o outro... Não, não é isso. Algum não tinha direito sobre ti, sobre o teu corpo... Então diz-me, Joana, diz-me que tens pena, que te arrependeste do que sucedeu. Ah, é que sim, Carlos, vai fazer isto. Não consigo! Ok. Delírio. Porque ela faz-me uma pergunta e ela sinceramente quer responder. E não tem resposta. Então diz-me, Joana, diz-me que tens pena, que te arrependeste do que sucedeu. Não consigo! Eu não consigo! Tu consegues, Bernardo, tu consegues. E acho que aqui encontramos um bom caminho, porque o Júlio Cardoso tem também esta forma de trabalhar, de ir buscar histórias e estabelecer pontos, paralelismos entre o que acontece lá fora, entre o que acontece na vida e o que acontece nestas personagens. Estão intensificados. Que vergonha, né, Deus? Pois eu sinto... Um bocadinho de eu ver a Margarida a virar a varanda, eu vou-te fazer um sinal... É a primeira vez que tu podes fazer com o dedo. É? Eu estava a fazer a porra da dedo. Ah, não, não, não. Com o dedo, com o dedo. Estavam coisas fantásticas, fabulosas. Houve uma altura em que ele me dizia assim, Júlio... Eu queria escrever mais, eu queria escrever mais, mas não sei, não sei. Porque a polícia que tenho dentro de mim está-me sempre, sempre, sempre a travar. Estava-se a referir, exatamente, ao desaparecimento da censura. Nesta altura em que usamos redes sociais, em que nos pomos constantemente em confinamentos, mas todos nós temos um polícia dentro de nós. E a Joana é censurada pelos vários polícias de agentes da aldeia velha, mas às tantas começa a vir ao de cima o seu próprio polícia interior. Não está a processa! É uma pobre e boa rapariga, é uma boa cristã e esforça-se por sê-lo! E assim, não é? E com a minha mãe, não é? E você! Outra menina-me. Ok. Outra, são duas vozes e dois comportamentos. Ou, ou! Mas a Joana, abre esses olhos! Pois que é? Possessa! Possessa, Joana! Abre esses olhos! Possessa! Corres para ela, como? Proíbo-a! Não sei que nada, é que tu? Como para ela? É uma boa cristã e esforça-se por sê-lo! Possessa, Joana! Arme esses olhos! Possessa! Como já a mãe dela ou foi! Eu proíbo-a! Proíbo-a! Decidiste, Zéfa! Peca gravemente se daqui para o futuro continuar a fazê-lo! Mas, de qualquer maneira, nunca foi! Nem de longe, nem de perto! Aquele projeto que inicialmente eu tinha desenhado! Nunca fui! Nunca fui! Nunca fui! Um devido a pensar em cenários, a pensar em guarda-roupas, a pensar nada disso! Sempre, sempre! Pelo mínimo dos mínimos! E toda a minha vida esta foi sobre... Eu fiz o teatro possível! O teatro possível neste país é, realmente, de uma forma muito módica que a gente faz! Vou perguntar na rede, não sei quem é mais daquilo que há, está na plaza, podemos ver, não sei o quê, está lá ali, lá! Pode até fazer isto! Acontece muitas vezes para que criam-se manchos no centro para sem necessidade! E a respiração, muitas vezes... Perdeu-se, está lá! Nós dizemos, mas não estou ordenado! E onde quer vós você fazer isso? Aqui! Está bem! E já! Para não ficar... Estão vendo? Sempre em movimento! Começa logo a falar daí... E onde quer vós você fazer isso? Aqui! Aqui! E já! Com corpo e alma! E muito envergonhada! E arrependida! E onde quer vós você fazer isso? Aqui! E já! Aqui! E depois de muitas peripécias, então conseguimos chegar a fazer isso! O crime! Porque isso foi um dos desígnios que eu me pus em primeiro lugar! Foi! O crime da Aldeia Velha, que ainda há tanto tempo para ser feito, tem que ser feito! Eu lembro que nesse dia de 12 de Março, estávamos naturalmente todos muito tristes, atores a chorarem, em cena, e eu disse, naquilo que depender de mim e até ao limite das minhas forças, eu garanto-vos que vamos fazer o crime da Aldeia Velha! E, portanto, estou todo contente, porque assumo também como um projeto meu, embora não entre como ator, embora não tenha nada a ver com a encenação, mas assumo como um projeto meu, não apenas como diretor artístico da Ceiba Trupe, que hoje tenho a honra de ser, mas também como algo partilhado com o Julio Cardoso, que foi o meu mestre no teatro! Música Aparece a lanchora por um pouco? Só que vais voltar quando desaparecer completamente! Está no silêncio absoluto! Silêncio! Silêncio! Completamente silêncio! Completamente silêncio! shoxDIY 白髡 HE Trupe LEX CADA participo Do Partido Obrigado.